Boa noite, senhor presidente, nobre mesa que compõe os trabalhos, cumprimento também os assessores que sentam a minha esquerda, os que sentam a minhas direitas, nobres deputados e deputadas, público presente, todo o funcionalismo público, saúde, educação, funcionários de escolas, enfim, que se predispuseram e todos aqueles que eu não nominei e que se predispuseram a estar presentes aqui para dizer não à reforma da Previdência. Acredito no seguinte, nunca houve um ataque tão frontal ao funcionalismo público da forma como está havendo neste primeiro ano de governo Dória. Nós fomos afrontados com o PL 899 que sequestrou cerca de um bilhão de reais, ou seja, que era para nós recebermos 30 mil reais pelas causas judiciais que ganhávamos, passou a ser 11 mil reais e 7 mil e 400 saiu para o bolso. Não bastasse isso. Aprovado em regime de urgência, eu vou pedir para o som melhorar, por favor. O som aqui não está tendo retorno. Eu tenho recebido, inclusive, cobranças de que o som não está funcionando bem aqui nesse microfone. Está sem retorno. Não bastasse isso, protocolou nesta casa o PL, a PEC da Previdência, que é tão ruim ou pior que a nacional, sendo uma ou outra, para nós é ruim. Não interessa saber qual é melhor e qual é pior. Eu vou pedir para o som colocar um vídeo, porque vídeo marca a história, da fala do governador Dória, quando ele então era candidato a respeito da reforma da Previdência. Por favor. Aqui é o governador, na época. 45 segundos para a trébica, candidato João Dória. Nascimento, Márcio, eu valorizo sim os servidores públicos. Não vamos mexer na Previdência. Ela já foi feita. Só um minuto, deputada. Só um minuto, deputada. Por favor. A discussão não é sobre a reforma da Previdência. Nós não estamos discutindo a reforma da Previdência. Nós estamos discutindo o projeto de lei 78. Na hora que entrar o projeto, a senhora pode usar, então, essa hora. Então, não se trata do tempo. Por gentileza, deputada, está bom? Nós não estamos falando da reforma da Previdência. Mas o que eu falar aqui, eu vou falar, viu, deputada. Sim, o que a senhora pode falar. A senhora pode passar o vídeo, por favor. Não vou ser enquadrada naquilo que está nos pegando nesse momento, que é, sim, a reforma da Previdência. Somente o vídeo, deputada. Agora, veja bem, mas o vídeo está aí. E eu vou passar de novo. Na hora da Previdência, eu vou passar. Por que eu vou passar? Porque ele disse, eu não vou mexer na Previdência dos servidores públicos. Porque ele estava correto no momento. Gente, por favor, eu vou pedir a cooperação para eu terminar meu raciocínio. Vocês são meus companheiros e eu não quero nenhum telo em ovo aqui para dizer que vocês têm que sair, porque nós vamos fazer o combinado. O combinado é a gente ouvir, falar, aplaudir, para poder chegar até o final da sessão. Então, no momento, eu vou colocar esse vídeo e vou resgatar mais coisas que ele falou acerca da reforma da Previdência. Portanto, à época, muita gente votou nele porque estava com medo da reforma da Previdência. Mas a gente viu aí que não é verdade. Ele disse, e tem mais, ele elogia os servidores públicos. É importante dizer isso. Ele elogia. E está fazendo um saco de malvadeza conosco, os servidores públicos. Deputado Carlão Pinhatari. Nós tivemos a tarde hoje juntas, juntos, aliás, e debatemos toda a ordem. A questão hoje é a gratificação dos policiais, que têm alguns problemas. Eu estou aqui a favor, mas estou contra, vou votar contra. Portanto, senhores policiais, fiquem tranquilos. Eu queria dar um recado para o meu público, até para muitos que são distantes, saberem que a Previdência hoje não será tratada. Porém, em regime de urgência, segunda-feira, começa aqui com o Congresso de Comissões. Terça-feira, vai para o Colégio de Líderes e vem para a pauta. Terça-feira, nós temos a Assembleia Estadual dos Professores aqui na frente da Assembleia. E nós vamos trabalhar para trazer bem mais do que trouxemos hoje, que era um ato público. Então, os senhores estão, todos os meus colegas, servidores públicos, da saúde, da educação, policiais militares, enfim, todos que estão presentes aqui, sabem, fiquem sabendo que a agenda já começou. E nessa tarde a gente discutiu sobre a possibilidade de não ter, de retirar essa reforma. Retira, né? Porque há tanto assunto para discutir e não bastasse. Veja bem, eu estou aqui com a tabela que é do doer o coração. A tabela, eu até me comprometi, a tabela é dos servidores da saúde, que tem, no caso da enfermagem, tem por 30 horas um piso de R$ 335,00, uma gratificação de R$ 642,00 e um abono complemento de R$ 166,00, R$ 75,00. Com mais R$ 125,00 vai receber R$ 1.016,00. que depois, descontados, os atuais 11%, e depois os 14%, que na verdade, vejam bem, a gente falar, vai aumentar 3%, não é esta conta. Façam a conta do que significa 14%, 3% dos 11%, na verdade, é 27,5%. É isso que estão tirando do nosso bolso. E esse miserite, que é da saúde, portanto, todo o debate que tem que ser feito em torno da valorização dos profissionais, a gente vai discutir reforma da Previdência em fim de ano, é coisa, né, desculpe, não dá para a gente aceitar num momento em que a gente já está tendo perdas salariais substanciais, para não falar da carreira dos professores. Não tem a modernização da carreira? Tem a modernização da carreira. E aí, meus amigos da saúde, que estão aqui presentes, o Sinti Saúde, a Cleo, a Celinha, eu vou pedir licença para falar um pouco dessa modernização, porque eu fui cobrada, eu não falei dela naquele momento, mas quero falar um minuto disso aqui. Quero chamar a atenção para o seguinte, a modernização da carreira, nós temos a atual carreira que ela tem um movimento vertical e horizontal, tá? O que significa? Significa que a gente tanto evolui na carreira por tempo de serviço, então nós temos quinquênios, sexta parte, que é um artigo constitucional, tá? E horizontalmente é tudo o que agrega para valorizar a carreira. O que o governo está propondo? Que deve vir para esta casa também, junto com a reforma da Previdência. Está propondo que, e é por opção, e nós estamos orientando que não opte, porque optar por isso é achatamento salarial. Então, ou seja, você opta, hoje nós temos quinqueno e sexta parte, então você vai para um salário inicial de 3.500 reais, a cada dois anos, mediante avaliação, pode ter reajuste salarial. Nós sabemos como é que funciona o reajuste salarial, calibra. Esse ano nós vamos dar 3 mil, para 3 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, fica meio que calibrado, né? E ano eleitoral dá para todo mundo. Nós queremos seriedade com essa, né? Eu acho que é isso. Tantos profissionais da saúde quanto nós precisamos de seriedade. E aí vem, né? Junto a Previdência. A Previdência é que, primeiro, a PEC paralela ainda está em andamento no Congresso Nacional. Se há aprovada essa emenda constitucional e as alterações que tem na Previdência, o que vai acontecer? A PEC paralela era prever que as Assembleias Legislativas façam a reforma e os municípios, por conseguinte, já estão de acordo com a reforma das Assembleias Legislativas. Eu não concordo com a PEC paralela, de qualquer maneira. Mas, da forma como está, o que vai acontecer é que aqui vai ter uma reforma e os 645 municípios, tantas outras reformas. Quer dizer, nós estamos, gente, num processo de chilenização da Previdência, da educação, da saúde, dos serviços públicos. Não é à toa que, depois de anos e anos de arrocho salarial, enxugamento da máquina, Estado mínimo, o Chile está lá em Panduras e o presidente toda semana mudando pacote e pacote e a turma não sai da rua. Eu talvez acho que vai ser o fim nosso, porque não vejo outra coisa que não há respostas das ruas. Desculpe. Eu não vejo. Eu lamento e gostaria muito, muito, de ser atendida naquilo que o líder da bancada, deputado Teunílio Barba, conversou com o deputado Cauê Macris, no sentido de garantir a retirada desse PL, essa PEC. E o ano que vem vamos ver o que vai ser a vida, mas primeiro vamos resolver a vida que está em curso, que é a portaria número 6 da atribuição de aulas, que são os salários aqui, olha aqui de um médico, olha o salário de um médico quanto que é, salário de um médico, ele começa com 3, o salário base dele, 3,933, a gratificação de 1.552, contribuição previdenciária, 603, vai receber 4.882, salário de um médico. Médico e os servidores da saúde salvam a vida das pessoas. Os policiais protegem a população e os professores formam cidadãos. Então nós temos uma articulação, e os funcionários de escolas também são, se não, educadores. Tem um papel fundamental no andamento da escola, no bom, na disciplina. E a gente tem sofrido muito com a falta de funcionários de escolas. Então eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que é muito importante a participação de vocês. E entender que vai ser salutar a presença de vocês aqui. Se não puder, nós vamos mandar outro, mas nós não vamos arredar o pé desse plenário até que se retire essa reforma da Previdência. Não vamos. E não é uma questão de não se querer discutir. É que não se discute desgraça, essa é a questão. Não tem quanto pior, melhor. Eu não sou desse time, mas não tenho o que se discutir. Porque quando teve que se discutir, eu tive um papel fundamental aqui, junto com o atual presidente desta casa, deputado Cauê Macris, com 75 entidades, e aqui o deputado Carlão Pinhatari, para ser justo com ele também, que com 75 entidades nós demos uma virada naquele plano estadual de educação, que aparentemente não tinha saída. E hoje ele é pauta positiva nessa Assembleia Legislativa. Não é uma pauta negativa, deputado. O que a gente pede, deputado? E aí me dirijo ao senhor, que é líder do governo, ao presidente Cauê Macris. Não é outra coisa que se não. Transfira isso para depois. Vamos constituir um movimento, algo que, sabe, que dê transparência. Não pode ser essa coisa toque de caixa, isso vai deixar a turma muito revoltada. E a gente sabe que com revolta não é bom fazer as coisas. Eu sei que, por parte de muitos deputados e muitas deputadas, têm essa vontade de que isso ocorra. E é a esperança nossa, a esperança dos professores, dos funcionalismos públicos, da saúde, da educação, da polícia militar, que isso ocorra. Por isso, meus queridos, quiserem ir para casa. Um forte abraço, muito obrigada. Mas antes, tem outras lideranças importantes para vocês ouvirem aqui e sentirem o apoiamento deles. Muito obrigada.